No mês em que está a celebrar o seu décimo aniversário de existência, a Confraria Ibérica da Castanha organizou mais um grande capítulo que teve como principal objetivo relembrar a sua missão e uma maior aprovação da sua vertente ibérica. Acaba conferir esse papel, defender sempre a vanguarda na linha da frente, a castanha e o castanheiro, na sua vertente global. Houve uma Assembleia Geral, da qual se trataram todos os temas indenentes ao estado e vida da própria Confraria Ibérica e digo Ibérica porque hoje aprovou-se a expansão ainda mais da nossa Confraria. Estamos a programar em Salamanca um encontro com uma temática ligada ao castanheiro onde as duas associações florestais, a nacional e a de Espanha, irão estar convidadas para estar nesse fórum, nesse encontro do saber, da ciência, que tem a ver com estas novas doenças que há no castanheiro e cada vez temos que incentivar mais as pessoas a estarem atentas e alertas a esse tipo de situações. Num ano alarmante para a produção de castanha, Paulo Irmene Gildo afirma que a grande preocupação da Confraria passa pelas alterações climáticas que se agravaram este ano. A grande preocupação, infelizmente, é a alteração do estado do clima, este aquecimento global que nos preocupa porque o castanheiro em si é uma árvore que produz em altitude. Há uns anos atrás tinha uma cota razoável, hoje em dia a cota tem que ser mais elevada. Isto porquê? Porque o aquecimento global está a preocupar a produção da própria castanha. Este ano, particularmente o ano passado também, este ano pior porque se agravou. Não choveu, também não choveu na altura certa, porque a castanha precisa de chuva na altura certa para ela desenvolver e para se formar. Este ano, enfim, é um ano em termos de qualidade de castanha, agora já está a cair melhor, mas a primeira castanha foi muito deficitária em termos de qualidade, de tamanho, de textura, de toda a castanha na sua globalidade. Agora, esperemos que haja anos melhores e a Conferência Ibérica da Castanha defende medidas positivas. Elas poderiam passar por um incentivo à produção para o próximo ano de 2018, com reflexão a 2017. O que é que eu quero dizer com isto? No Orçamento Social do Estado, o Ministério da Agricultura ponderar uma majoração por quilo do faturado em 2017. A Conferaria Ibérica da Castanha começou com 29 confrades e passa já da centena e meia. São tanto portugueses como espanhóis, japoneses e brasileiros. A iniciativa inseriu-se na Feira Internacional do Norte, Norcaça, Norpesca e Norcastanha. A Conferência de Castanha e Norcas